Quem mandou matar Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes? E por quê? Exatos quatro anos depois dos assassinatos, essas perguntas continuam sem respostas. O rosto e o nome de Marielle Franco são lembrados há quatro anos em diferentes manifestações. Marielle veio da favela da Maré, se envolvia ativamente em ações dentro da comunidade, desde sempre construindo uma relação muito intrínseca também com o povo trabalhador, com a juventude periférica, uma mulher síntese que carregava na sua história a classe trabalhadora, as mulheres negros e negras e LGBTs. Além de inspirar movimentos sociais, a história e a luta de Marielle Franco pelos direitos humanos motivaram a criação do instituto que leva o nome dela e é hoje dirigido pela irmã da vereadora. Ele não é um legado único, ele não é um legado que é só na política institucional. Ele é um legado que ele é vasto demais, assim, das mulheres que me param na rua e se reconhecem nela, mulheres brancas, trans, indígenas, quilombolas. Marielle, presente! Quatro anos passados, o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes ainda segue sem respostas, como quem mandou matá-los. Até o momento, apenas os dois suspeitos da execução do crime foram identificados. O sargento reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Queiroz estão presos desde março de 2019. Ambos negam a participação do crime e aguardam julgamento. Para este advogado criminalista, há demora e falta de transparência no esclarecimento do caso. As suspeitas que recaem sobre esse caso, elas atingem os mais altos escalões da República no Brasil. A gente tem um interesse político, social, em torno desse caso. As autoridades têm que responder por que, efetivamente, essa investigação dura tanto tempo. Não é natural que o Brasil passe uma vergonha como está passando, porque isso é uma vergonha internacional para o Brasil. É mostrar que os que militam pelos direitos humanos no Brasil não têm segurança alguma. Em nota, o Ministério Público do Rio de Janeiro diz que, nos últimos três meses, colheu novos depoimentos relacionados à investigação que busca apurar os mandantes do assassinato e afirma que empenha todos os esforços para solucionar o caso. A viúva de Marielle, Mônica Benício, deseja nada menos que justiça pela morte da companheira. Justiça por Marielle é quando a gente conseguir construir uma sociedade, viver numa sociedade onde a gente não tenha o machismo patriarcado sendo imperativo, onde as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, onde a população LGBT possa amar sem temer, onde as mulheres negras possam ser soberanas dentro dessa sociedade, com igualdade plena, onde Marielles possam florescer e não serem executadas, por serem quem são. Obrigado.